Salve, salve galera! Meu nome é Welton Henrique, do canal Welton Novos Colecionadores. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da Numismática. Hoje nós vamos que vamos com a moeda de 10 centavos do ano de 2006, que tem na sua principal característica a tiragem de 265 milhões e 728 mil unidades. É uma alta tiragem. Temos detalhes que agregam valores a essas moedas. Esse lado é o meu reverso. Temos o valor e o disco centavos. Quando eu dou o giro, nós temos o busto de Dom Pedro I sendo ladeado pelo O Disco Brasil. Observem o giro da nossa moeda. Anverso e reverso na mesma posição. Reverso e o anverso também na mesma posição. A ordem dos fatores não altera o produto. Importante é você observar se, quando você dá o giro do reverso para o anverso, se ela está do lado direito, o lado invertido ou o lado reverso, o preço horizontal à esquerda. Caso isso aconteça, saiba, temos uma moeda diferenciada da nossa Numismática. Vamos conhecer essa moeda diferenciada. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixa aquele like para fortalecer e compartilha esse vídeo para que possamos juntos atravessar fronteiras. Aqui está a nossa moeda 10 centavos 2006, reverso horizontal à direita. As anomalias ou moedas com defeitos ou efeitos são detalhes que agregam valores às suas moedas, independente da sua tiragem. Mais um pouco para nós apreciarmos e vamos agora a valores de catálogo da moeda sem defeito de conhagem e da moeda reverso horizontal à direita. De acordo com o catálogo, a nossa moeda 10 centavos 2006 está custando R$ 3,00 no estado de conservação MBC, R$ 6,00 no estado de conservação soberba e R$ 25,00 no estado de conservação FC. Vamos para o segundo catálogo para fazermos a comparação de valores. Vamos aos valores catalogados nesse segundo catálogo. R$ 5,00 soberba e R$ 15,00 em FDC, flor de cunho e R$ 40,00 em FDCE, em cartela. Agora vamos ao valor da nossa moeda reverso invertido. De acordo com o manual de erros e variantes da família do real de Edil Gomes e Lucimar Bueno, a nossa moedinha de 10 centavos do ano de 2006, reverso horizontal à direita, está custando R$ 30,00 e reverso horizontal à esquerda, R$ 30,00. Show de bola! Vamos agora apreciar mais um pouco essa linda peça. Meus amigos e minhas amigas, que bela reverso horizontal à direita. É de encher os olhos. Mais um pouco para nós apreciarmos. Já vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe aquele like para fortalecer e vamos que vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E ative o sininho para receber todas as notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri